Se não me engano, o Brasil tem 17 programas qualificados, chamados na lista de programas sociais. Dos 17, 15, tem mais gente que se beneficia no 20% de renda mais alta da população brasileira do que no 20% mais baixo. E a gente chama de social. O exemplo mais óbvio é a universidade pública gratuita. Ela é gratuita para quem vai à universidade, que na realidade ela é paga por toda a sociedade. Só que como quem vai à universidade pública é gente que foi preparado em condições para estudar em lugares melhores, que vem com um nível de renda mais alta, na prática é o seguinte, a sociedade inteira subsidia o estudo do mais rico. Esse é um exemplo, mas tem mais 14, tá? Então, o meu grande ponto é, e a gente não tem coragem de falar isso, quando a gente, eu falo isso pra caramba, quando eu falo isso, as pessoas me tratam como se eu fosse maluco. E aí 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 E aí